Aracajuanos. Após 30 anos de serviço público, como delegada de polícia, decidi colocar o meu nome como pré-candidata à prefeitura de nossa cidade. Tomei essa decisão por entender que por onde passei e em todas as funções e estes um pouco mais feliz. E a gente se vê naquela época, no Brasil, mas não. Esses são poucos com a prefeitura de nossa cidade. A gente se vê naquela época. 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 Obrigado.